Fala, fala querida, doa da minha vida Você se foi, levou meu valor Você se foi, faz, mas não vou Levou, lua, lua de canto Ouça, perna que eu canto Ela levou, minha magia Mas ela é, minha alegria Vejo uma lua estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fara dentro, a vara de cordão Dantando meu coração Madrugada de amor vai acabar Sinto o cheiro de perfume Sinto o cheiro de perfume no ar Sinto o cheiro de perfume no ar Mas minha história linda Meus contos de amor De amor Algo que é inscrito Mas seu amor é meu nível Seu sentimento é uma emoção Eu espero ter porque foi Minha fada do amor Vejo uma lua estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fara dentro, a vara de cordão Dantando meu coração Madrugada de amor Que não vai acabar Seu sentimento é uma lua estrela brilhar Minha história linda Meu conto de amor Algo que me vive na perna Paixão é tão sem vão Sentimento é bem mais que uma emoção Espero o tempo que for Minha fada do amor Madrugada de amor E não vai acabar Seu sentimento é um E não vai acabar Seu sentimento é amor O ok Kalo que é inscrito Para pegar藏 E não vai acabar Seu sentimento é uma dança Obrigado Obrigado Antes defahr I'm